Amigos, aqui é o Marquinho Muladeiro trazendo mais uma dica pra vocês aí hoje a gente vai estar fazendo aqui um cicatrizante natural tá aí ensinando pra vocês até como usa estamos tendo um problema aqui agora e vamos correr atrás do prejuízo casca de barba timão cada árvore barba timão aí muitos conhecem no mato outros podem até achar casas aí de codimento as coisas que vendem, tá? mas tá aí, ó eu tô com aproximadamente 2 litros de água ela começou a ferver agora, tá? então o que eu vou fazer? eu vou mergulhar todas as cascas que eu tenho aqui mergulhei a água tá fervendo eu vou deixar ela fervendo por aproximadamente mais um minuto tá? aí eu desligo e vou deixar esfriar na panela tá bom? aí vocês vão aguentando aí que a gente vai mostrando tá bom? aí agora tá fervendo aqui já faz um minuto que tá fervendo então eu vou desligar o fogo e vou deixar ele esfriar aqui na panela vai esfriando aí já vai saindo tá? toda a essência aí o que eu preciso pro cicatrizante não procuro deixar ferver mais do que um minuto tá? porque o recomendado realmente é um minuto mais do que isso você já começa a matar aí os benefícios que tem tá? esse cicatrizante natural vou esperar esfriar aí e a gente já volta a ver o que vai acontecer agora aqui já esfriou nosso barbatimão aqui tá? vou envasar ele aqui o que que eu faço? eu tiro umas tirinhas da casca e jogo aqui dentro tá? vai ficar aqui mergulhado junto com o com a água que eu fervi com o barbatimão ali tá? isso aqui ele vai ficar cada vez mais concentrado, né? vai ficar mais casca da da árvore aqui junto o máximo que eu conseguir eu vou estar colocando aqui dentro pode ser eu deixei um pouco separado aqui sem ferver pra prestar serviço mas pode ser também porque eu já fervi tá? então vamos lá aí boa não deu cheia mas pra gente mexer pela metade eu tenho ela aqui tá? vamos lá vou fazer um furo na tampinha aqui pra facilitar o meu manejo não adianta ser muito fininho o furo por causa das cascas que estão lá dentro vão estar aí atrapalhando fica purinho aí pra vocês estarem vendo boa agora vamos lá na fera olha aqui olha aqui a facilidade que é bem onde ele veio machucar aí é só um cicatrizante amanhã tá tudo em ordem essa ficou sendo a dica de hoje aí pra vocês um cicatrizante natural muito eficiente troca por qualquer remédio aí na hora de cicatrizar essa foi a dica do Marquinhos simuladeiro espero ajudar e vocês que vão tendo problema com a troca vamos mandar em ordem até a próxima simuladeiro